bom dia já levantamos e já estamos indo passear hoje tem um passeio bem especial sabe aquele vídeo que a gente vê de passeio de barco sabe a gente vai fazer de novo passeio de barco vamos fazer de novo passeio de barco agora para outras praias mas vai ser de escuna não vai ser barco exclusivo que nem aquela vez dessa vez é de escuna papai já tá vindo ele tá pegando as coisas chamei um uber para levar a gente bora lá acompanhar a gente nesse passeio chegamos aqui na praia o nosso barco ali ó e o nosso barco estamos aguardando chegamos cedo aqui e já tá com fome já tá com fome já tá com fome já escuto isso nada que ele acordou tá fácil alimentar as crianças e você vai acontecer às 10 horas a gente chegou às 9 e 10 por aí o dia está maravilhoso olha que dia lindo temos sorte em porque todos esses dias todo mundo tá falando que choveu muito aqui ontem a gente aproveitou bastante hoje de novo né vai rolar tão passeiozinho de barco e aí conhecer ilhas diferentes daquela vez que a gente foi lembra que a gente foi passear no lanche escritório dessa vez são praias diferentes que a gente vai conhecer vamos conhecer bora lá galera mostrar um pouquinho aqui pra vocês ó é o terra-mar de turismo passeio náutico vamos visitar algumas ilhas eles têm tanto a escuna quanto a lancha tem um número aqui do telefone de contato com vocês o instagram deles eu deixar aqui embaixo também agora curtir o passeio com a gente e a queda não ligou só para filmar isso né não deu de cacetada por enquanto já vamos entrar no barco na escuna vamos esperar ali a leva ó uma galerinha tá indo no bote laranja ali depois a próxima gente se Deus quiser a gente não viu o bote né por favor você sabe como é né perrengue é chama nós é pelo amor de Deus eu falei isso para o Bernardo pela hora que eu vim filmar grossa né diferente parece uma areia movediça se você for até lá seu pé vai afundar na água que a onda tá vindo ali é muito fundo ali talvez dê para ir nadando nadando onde até o barco você tá maluco que eu vou nadando até lá por quê que eu te levo no alto mantão guerreiro aí tamo chegando no barco vamos lá é escuro na terra-margem tem uma cordinha no chão do bote aí e aí com emoção sim eu cansei só de entrar eu também eu quero ir rápido hein é tá com sono não tá com vergonha estamos saindo agora para o nosso passeio certo nosso destino agora a primeira parada a ilha do para o menino ok então parou lá a gente vai marcar o rádio para vocês voltarem quando for na hora de voltar já tá buzinando aqui certo uma buzinada duas a terceira nós já estamos em casa beleza mané então galera fica esperto na hora de sair de lá beleza galera gente eu já tô molhado com o Brasil já tá molhado lá lá a gente tá indo é funda né a menina aqui já tá no fundo aí é do lado da areia é um buraco mesmo você tá achando que o que é o que é o Hulk agora tá conseguindo fiz nove anos foi agora vai é bonita hein caramba olha olha isso em volta gente olha esse lugar cara o rapaz a cara que ela é bonita é uma prancha a prancha não tem prancha não entendi nada papai já pediu uma porção de fritas e pastel para gente a gente comeu nem deu tempo a tempo de filmar galera tava morrendo de fome agora ele tá aqui ó papai e as crianças aqui brincando essa praia aqui ela é razinha até também não de aqui tá mas depois ela tem uma caída aí fica bem fundo mas o lugar é sensacional essa paisagem é maravilhosa dá vontade de embora não né não tá de ficar aqui praia do prumirim a ilha na ilha do prumirim e a gente vai visitar a ilha das couves também mais duas que eu não lembro o nome agora mas a gente vai mostrar tudo para vocês aqui atrás tem quiosquinho dá para comer tem uma trilha aqui atrás ó que você acha da gente lá fazer bem aqui atrás e aí eu tô fritando o mar tá limpíssimo limpíssimo água limpa você vê o fundo da areia é verde água é o Guilherme perguntou assim que a gente parou o barco e por que que é verde porque o mar tá limpo filho ali a outra praia que praia será que é lá é esses dois barcos estão aqui já estão indo embora vai ficar só o nosso aqui ó tem uma casa no meio do mato ali ó você viu é uma casa bem aqui não dá para ver na a câmera bem aqui no meio tem uma casa é do dono da ilha deve ser dono da ilha é o velho da lancha é o velho da lancha passei mal para vir viu deu um enjôo não tem um enjôo pensei que ia vomitar graças a deus nossa mãe balançou em esse foi quero ver a volta agora que eu comi agora eles vieram que os dois mais pequenos e outro lá vem eu xixi tá bom você lembra o nome das outras ilhas que a gente vai a gente vai na ilha da couve a ilha do porto escuta ele falar só que não vai descer né não vai descer mais nenhuma agora a gente vai ficar em alto mar pode pular na água mas não vai descer e na rachadinha acho que é rachadinho acho que é diferente desse foi só essa parte de agora é só só passar tirando as fotos e uma delas e vai parar para a gente mergulhar em alto mar né não sei qual é colocando o colete que eles vão pular na água estamos na ilha das coves e aí vai pular vai dar tibum ai você pôs o colete porque então não vai lá e aí pula vai vai para trás pula para trás deixa aqui tudo o que a gente quiser olha só viemos na ponta do barco de se descer já parece que eu quero sentar aqui você acha que você tá onde? no titanique? não você vai ficar na rua? você sabia que isso aí é a âncora do barco? onde é que eu tô? é nas suas costas aí olha o ferro aqui atrás nossa senhora! você tinha visto a âncora? é esse lado aqui é que tá na água desceu uma âncora olha como balança aqui na frente olha como eu tô balança mais que lá atrás hein a praia aqui de Batuba toda vem de tarde sol se pondo Bernardo se pendurando vai arrancar seu dedo oi pessoal tudo bom? voltamos para casa não deu para mostrar a saída de lá porque tava muita zona muita bagunça muita areia muita criança querendo fazer xixi tudo muito rápido chegamos em casa já tomamos banho as crianças já estão aqui no sofá de banho tomado bagunça ainda aqui tirei a areia das coisas olha a zona da cozinha tentando acumar a cozinha lavei as cuecas lavei as toalhas pus os sapatos para secar olha a perna da Thaísa secando aqui também sapato e perna secando olha que maravilha a Thaísa tá lá deitada no sofá toda arreganhada se lascou todinha tá lascada aí? oi! oi! você tá bem? tô bem queimado meu pezinho nossa senhora tá uma bola de tênis tá bem, você deve ver que foi gostoso? foi muito bom eu gostei passeamos bastante fomos em praias lindas lugares maravilhosos nosso Brasil é lindo demais eu gostei bastante também bem bonito lá é lindo espero que vocês tenham gostado já sabe né? deixa aquele like comenta nos comentários e compartilha com seus amigos até a próxima até a próxima tchau 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 tchau